Marcos, e que toca a câmera, e que faz a percussão de uma verdadeira churra. Um dia, amor, pisa em as cores, cerca da janela, um grande sol. Um dia, amor, tal como as cores, espero sempre por te ver. E um dia, nesse dia, com o momento como foi, juntam-se as rosas também com o amor. Daqui, contigo sempre quando vai, quando passam por mim os olhos serão bons. E mais, teriam os olhos do meu bem, se eu me venço uma vez, perdi-se os meus. E mais, teriam os olhos do meu bem, se eu me venço uma vez, perdi-se os meus. E mais, teriam os olhos do meu bem, se eu me venço uma vez, perdi-se os meus. Um dia, amor, tal como as cores, espero sempre por te ver. E um dia, esse dia, com o momento como foi, juntam-se as rosas também com o amor. E mais, teriam os olhos do meu bem, se eu me venço uma vez, perdi-se os meus. E mais, teriam os olhos do meu bem, se eu me venço uma vez, perdi-se os meus. E mais, teriam os olhos do meu bem, se eu me venço uma vez, perdi-se os meus. Os meus olhos do meu bem, se eu me venço uma vez, perdi-se os meus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL